Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Pastor Paulo Wann, bem-vindos a mais um 1CPD, sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra de Deus para o fortalecimento da sua fé. Pessoal, hoje João capítulo de número 3, isso aí nós estamos seguindo a nossa leitura no Evangelho de João, e nós vamos ler esse capítulo que é um capítulo muito conhecido pelos crentes, que nós nos debruçamos bastante, que tem muitas lições e muitos pontos de reflexão importantes para o nosso cotidiano e para a nossa rotina. Vou ler para vocês na nova versão internacional. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Em resposta, Jesus declarou, Perguntou Nicodemos, É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus, Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do espírito, O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário, que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do espírito. Perguntou Nicodemos, Como pode ser isso? Disse Jesus, Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Aseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu ao não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, Assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, Para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, Mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, Mas quem não crer já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, E não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, Temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, Para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, Onde passou algum tempo com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, Porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isso se deu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um certo judeu, A respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, Mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, Do qual testemunhaste, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. A isso João respondeu, Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus está acima dos céus. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita, confirma que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. O pai ama o filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Esse texto é muito conhecido. É a discussão, a conversa que Jesus teve com o mestre da lei chamado Nicodemos. Que na surdina, que lá tarde da noite, talvez para não ser visto e reconhecido, ele foi conversar com Jesus. E conversa vai, vem. Nós não sabemos o que foi conversado ao longo de toda a noite. Mas a parte mais importante está aqui. E de repente Jesus diz o seguinte, olha Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo dentro desse contexto, nascer de novo dentro desse contexto, está relacionado não a um nascimento físico, mas a um nascimento espiritual. Veja que diversas vezes a narrativa de João faz a diferenciação daquilo que é físico, daquilo que é espiritual, daquilo que é deste mundo e daquilo que é do alto. E aquilo que nós chamamos de regeneração, que é a obra de Deus em nos salvar, fazendo com que nós nasçamos novamente, não carnalmente, mas espiritualmente. Essa obra é o centro da discussão aqui. A regeneração conduz a nossa salvação. E a salvação está relacionada com a vida eterna. Vida eterna é um tema central aqui. Não é à toa que quando nós vamos lá para o versículo conhecido, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Carne e sangue físicos não podem herdar a vida eterna. É necessário que o novo ser humano, renascido do alto, da água e do Espírito, que tenha sido purificado pelos seus pecados e tenha realmente sido gerado e nascido pelo Espírito Santo, esse é o que experimenta a vida eterna. Ou seja, quem crê no Filho, ele é aprovado e tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho, não é que vai ser condenado. Ele já está condenado. Ele está condenado por não crer no Filho de Deus. Então veja como esses fatores, esses conceitos, eles se interligam. Crer no Filho de Deus nos conduz à salvação, que é fruto do novo nascimento, que é obra do Espírito Santo em nos fazer nascer da água e do Espírito. Sem esse nascimento, nós não podemos ver, nós não podemos entrar, nós não podemos experimentar na plenitude o reino de Deus. Muitas vezes, nós caímos em discussões circulares a respeito da salvação. Mas o âmago e a essência da salvação está aqui. Crer no Filho de Deus, que ele foi enviado para a salvação. E a figura que é evocada aqui é a figura da serpente que foi erigida no deserto. Todos aqueles que olhassem para a serpente seriam salvos. Aquela serpente que Moisés ergueu lá no deserto, prefigurava, na verdade, o próprio Filho de Deus, que seria erigido no madeiro, ou seja, na cruz, para que todos os que nele crescem não morressem, não fossem destruídos, mas tivessem a vida eterna. Ou seja, a cura de todos os seus males, a cura de todos os seus pecados e uma nova condição de vida, que é essa condição de vida, que experimenta aquilo que Deus preparou para nós, que é a eternidade, e a eternidade plena e absoluta. É desse Cristo que nós vemos, mais uma vez, João Batista testemunhar. Vieram para João Batista e disseram, olha, Jesus está lá batizando, como se Jesus fosse um tipo de rival ou estivesse competindo com João Batista. Mas João Batista, ele abre o seu coração, olha, Eu já havia falado para vocês que eu não sou o Cristo. A noiva pertence ao noivo. Eu não sou o noivo. Eu não sou o Cristo. Eu sou o amigo do noivo, que se alegra em ouvir a voz do noivo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Que testemunho lindo. Que declaração de encher os nossos corações. João sabia qual que era a sua missão, como o último profeta do Antigo Testamento. Que era preparar o caminho para que esse filho unigênito viesse ao mundo, fosse reconhecido e que a partir do seu batismo tivesse início o seu ministério público. João, contemplando Jesus, ficou muito satisfeito. Ao olhar para Jesus, ao olhar para tudo aquilo que Jesus estava começando a fazer, João ficou extremamente satisfeito. Ele não se importou se ele estava com menos fama. Ele não se importou se ele estava com menos holofortes. Ele se alegrou em contemplar que o Filho de Deus estava lá fazendo tudo para a salvação do seu povo. O foco, meus amados irmãos, na nossa vida, na nossa existência, é o Senhor Jesus. Olha só o versículo 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. O convite que Jesus Cristo faz para todos nós por meio do Evangelho é que nós olhemos para ele, creiamos nele e nele tenhamos a vida eterna. A vida eterna que começa no momento em que nós colocamos a nossa vida à disposição de Jesus, confiando nele de todo o coração, confiando que tudo aquilo que ele fez vale também para mim e que foi por mim que Jesus morreu na cruz. Todos nós precisamos ter um encontro pessoal com aquele que nos confere a vida. Nós procuramos vida em muitos lugares. A palavra de Deus nos revela que Jesus é a resposta que traz um ponto final a todas as nossas questões mais íntimas e existenciais e nos direciona para onde? Não para essa vida terrena como um fim, mas ele nos faz nascer de novo para vivermos uma nova vida, uma vida eterna no seu reino. Esse é o convite do Evangelho. Abra o seu coração. Tenha um relacionamento vívido com esse Jesus. Faça como João Batista, olhe para Jesus. Convide como João Batista. Olha, da mesma maneira que a serpente foi erigida no deserto, convém que todos possamos olhar para Jesus, para que nele possamos ter a vida eterna. Faça como Nicodemus. Creia no seu coração que o Jesus que está na sua frente agora, esse instante está te convidando a crer nele e, mediante essa fé, nascer de novo e receber o grande presente que é a vida eterna. Que Deus te abençoe. Nos vemos no próximo capítulo do nosso 1CPD. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri